Você não vai acreditar como esse bolo de chocolate é feito e fica perfeito! E tem um ingrediente secreto que vai te surpreender! Nesse momento eu vou misturar uma xícara de farinha de trigo com cacau em pó, chocolate em pó, né? Aqui eu tô utilizando 50%. Uma pitada de sal, meia colher de chá de fermento em pó e uma de bicarbonato em pó. Misturo e reservo. Peguei minha batedeira que tava no cenário, afinal de contas, vamos trabalhar, né bonita? Vou colocar 3 ovos, meia xícara de óleo, açúcar mascavo, açúcar refinado, meio pote de iogurte do tipo natural e meia colher de essência de baunilha. Vamos bater bem! Logo mais eu te conto qual é o ingrediente secreto desse bolo, não saia daí! E aí? Hora de adicionar aquela misturinha seca. Vamos bater mais um pouquinho. Não precisa bater muito, é só pra misturar aqui, só pra ficar homogenizado na massa. Perfeito! Próxima etapa. E agora vem o ingrediente secreto que vai deixar esse bolo molhadinho, úmido, super fofinho. Vou acrescentar uma xícara e meia de abobrinha ralada. Vou acrescentar 100 gramas de choco chips ou pode ser um tabletinho de chocolate. Misturo delicadamente. Olha que maravilha de bolo! Gente, só que não dá pra falar que é abobrinha. Agora é o seguinte, vou colocar em uma forma. Vamos lá! Vou passar aqui um pouquinho de manteiga. Daí eu venho com papel manteiga. Você também pode untar e passar cacau em pão. Vou colocar a massa aqui. Enquanto isso, meu forno tá a 180 graus já pré-aquecendo. Agora é forno, já volto. Olha que maravilha, gente! Inacreditável, né? Agora a gente vai ver a textura desse bolo. Dou uma leve soltadinha aqui da lateral. Eu fiz uma ganache pra colocar como cobertura desse bolo e vou colocar nos comentários a receita. Nada mais é que creme de leite e chocolate. Vocês já devem conhecer. Finalizo agora com granulado. Realmente é maravilhoso. É muito fofinho. Só de olhar já tô com água na boca. Vamos provar, olha só. Ninguém vai acreditar que é feito com abobrinha. Um bolo de chocolate perfeito. Vou ficando por aqui. Curta, comenta e compartilhe. Um beijo, tchau!